Olá pessoal, meu nome é Carolina Quedas, estou muito feliz de estar participando aqui do canal do Rogério, agradeço esse espaço dentro do seu canal, que tem uma visibilidade gigantesca para falar de um assunto super importante, que é a minha área de estudo, que é a área dos transtornos do espectro autista. Então, hoje esse espaço será voltado a falar da fisioterapia nos transtornos do espectro autista. Bom, galera, quero agradecer o convite do Rogério, óbvio, por esse espaço bem significativo no meio da fisioterapia e vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Carolina Quedas, eu possuo doutorado e mestrado em Distúrbios do Desenvolvimento, pós-graduação em Psicomotricidade, Educação Física Adaptada para Populações Especiais, Análise do Comportamento Aplicada e graduações em Educação Física, Fisioterapia e Pedagogia. Também agora estou no treinamento do Denver, que é um modelo, um braço da análise do comportamento para crianças até 4 anos de idade. A história é bem interessante, porque eu primeiro fiz Educação Física, depois eu fiz as outras pós e fui para a fisioterapia achando que dentro da fisioterapia eu ia saber tudo sobre autismo, porque eu gostei muito de algumas aulas que eu tive sobre TEA, fiz alguns trabalhos sobre autismo na Universidade de Educação Física e cheguei na fisioterapia, minha surpresa, não fiquei sabendo de nada. Nenhum professor me contou sobre autismo, eu não atendi autistas, então foi uma coisa muito vaga dentro da minha formação de fisioterapeuta. Hoje eu sou a professora universitária, eu coordeno um curso aqui em São Paulo de fisioterapia e eu sempre vi essa necessidade de incluir e introduzir o tema autismo para os alunos de graduação, que é de subimportância. Mas sempre sofri uma resistência por conta que eu sempre ouvia falar, as pessoas falando, que fisioterapeuta não atende autista, que o problema do autismo é um outro tipo de problema, que a gente não tem uma base para atender e a gente sabe que isso são questões aí que não são verdades e que hoje a fisioterapia é muito importante no transtorno do espectro autista. E eu vou mostrar aqui para vocês base científica bem significativa para a gente poder ter esse trabalho com pessoas, tanto crianças, adolescentes e adultos com transtorno do espectro autista. Bom, eu também possuo um grupo que chama Tem Movimento. Esse grupo, ele é um grupo, tem fins lucrativos e eu atendo, a gente atende 23 crianças com transtorno do espectro autista, de níveis diferentes, de idades diferentes, até dos 2,5 até os 13, 14 anos de idade, em uma universidade aqui de São Paulo. E os alunos, tanto da fisioterapia quanto da educação física, eles fazem atividades motoras, intervenções motoras com essas crianças. Então, além de ser estudiosa da área, tanto de fazer pesquisas, estudar por fora, eu também pesquiso, eu publico artigos, mas também aí eu tenho a parte prática, a parte clínica do trabalho das pessoas com transtorno do espectro autista. Bom, então o Rogério me convidou, depois de muitos pedidos lá no Instagram dele, para eu falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista e o papel do fisioterapeuta nos transtornos. Bom, primeiro, o que é o transtorno do espectro autista? Bom, ele está dentro do DSM-5, que é o manual diagnóstico de doenças, que os médicos normalmente utilizam para fazer o diagnóstico. Ele está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, tem vários tipos de transtornos do neurodesenvolvimento, e o transtorno do espectro autista é um deles. Bom, qual é a característica do transtorno do espectro autista? É um transtorno que é do neurodesenvolvimento, que ele aparece aí desde a infância, e ele tem uma ampla dificuldade, ou dificuldade ou ausência de fala, questões de comunicação, um atraso de comunicação social, e ele tem questões comportamentais importantes, principalmente padrões repetitivos e padrões ritualísticos, como a gente diz, por exemplo, esterotipias, entre outros tipos específicos de suas características. E é engraçado, porque dentro do manual diagnóstico, ele tem lá uma parte que fala de questões motoras, e essa é a questão, fala muito da questão da estereotipia, que são os movimentos repetitivos que muitas das crianças fazem, e adolescentes ou adultos, muitas vezes essas estereotipias, elas aparecem para regulação sensorial, diminuição de ansiedade, ou também pode ser estereotipias autolesivas, etc. Uma outra característica também é um padrão restritivo de interesses, crianças que têm interesses por objetos, temas, enfim, mas eles têm muito, aquele muito interesse, que não quer falar mais de nada, não quer mexer, não quer brincar com nada, só aquele interesse que ele tem. Então, a gente tem essas características bem amplas do transtorno, mas não se fala de alterações motoras, que é a nossa área específica, cita-se algumas coisas dentro aí das estereotipias, mas nada muito específico da nossa área. E aí, por isso acho que veio tanto questionamento da área da motora, principalmente da área da fisioterapia, em relação a isso. Ah, porque não tem um diagnóstico, então não tem problema, não tem atraso. Enfim, mas sabemos, né, que além dos déficits de comunicação, presença de padrões repetitivos e restritivos, déficits nas habilidades cognitivas, prejuízos persistentes na interação social, as alterações sensoriais e alterações comportamentais, também temos hoje comprovado alterações nas aquisições das habilidades motoras, alterações em tonos muscular e alterações em outras áreas aí relacionadas especificamente às questões motores. Então, a gente já tem hoje, eu vou mostrar para vocês como a gente está embasada aí nessa questão do tempo. A prevalência, em 2020, foi publicada uma prevalência aí de 54 crianças de 8 anos em 11 estados americanos, né, que eles, o CDC, o Center for Disease Control, que é o centro de doença dos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa de prevalência. Em 2020, eles colocaram, eles fizeram em 11 estados americanos e verificaram que, nesses 11 estados americanos, 54 crianças de 8, de 54 crianças de 8 anos, uma apresentava o transtorno do sueto autista. No ano passado, em 2021, fizeram uma nova pesquisa e de 44 crianças de 8 anos de idade, uma apresentava até. Um aumento aí de 22% em relação à prevalência de 2020, né. E aí, está gerando várias discussões, por conta de pandemia, ah, será que não é uma questão do diagnóstico, né, muito, assim, por conta da pandemia, que as crianças não tiveram vivência, etc. Bom, há várias discussões, eu não vou entrar nesse tema agora, mas, são questões que a gente tem que estudar e realmente, é, ver como que vai ser aí a questão do diagnóstico para frente. A gente mudou, teve que ter a mudança, né, do CID, é, antes era F84, agora mudou a, os códigos, né, está em A, A60 e pouco, então, a gente também mudou, teve essa mudança de visão, mudança do, da questão do CID dentro do diagnóstico, então, a gente tem várias questões aí importantes no mundo que está acontecendo para melhorar, assim, o diagnóstico e, agora, após pandemia, para a gente verificar aí o quão, né, essas crianças, principalmente essas crianças com autismo foram prejudicadas aí em relação à pandemia. A JAMA, né, que é uma revista super importante de psiquiatria, fez uma publicação, se eu não me engano, acho que foi 2021, 2020, agora eu não me recordo, que é essa publicação, né, sobre as causas do transtorno do espectro autista. e eles trazem aí um estudo científico de mais de 2 milhões de pessoas de 5 países diferentes com o transtorno do espectro autista. Então, eles fizeram uma questão genética, né, mapeamento, etc. E, de 97 a 99% dos casos, dos casos de autismo tem causa genética. Então, já está lá, né, no mapa genético do indivíduo, e 81% hereditário, né, e entre 18 a 20% desses casos tem causa genética somática, não hereditária, e o restante, aproximadamente, de 1 a 3%, causas ambientais, né, então, aí agentes externos, drogas, infecções, e etc. Então, a gente tem estudos que nos baseiam aí amplamente. O que falam da fisioterapia no transtorno do espectro autista seria muito engraçado, né? Eu já escutei muita coisa. Eu já escutei profissional que não quis atender autista, porque falou que não atende autista, gente que falou que autistas não têm problemas motores, pessoas que falaram que TEA não tem atraso, que só tem atraso de fala, ou problema só comportamental, que fisioterapeuta não atende TEA. Isso eu já escutei de professores. que não sabe atender, que a própria profissional não sabe atender e não quer atender o TEA e que ele não pode atender, né? Porque ele é neuro e não é da neuro, TEA é outra história, etc. Então, eu já ouvi muita coisa relacionada ao transtorno do espectro autista dentro da área da fisioterapia. E a gente sabe que tudo isso é bobagem, eu adoro esse meme, porque a gente sabe que tudo isso é bobagem, que a fisioterapia tem que sim estar presente no transtorno do espectro autista. Autismo tem cura? Não! Autismo não tem cura. O que a gente tem de certeza? Uma boa intervenção melhora a qualidade de vida. Sim, a gente pode melhorar todas as áreas que estão atrasadas e afetadas dentro do transtorno do espectro autista. isso é muito importante, mas é a intervenção feita de qualidade e com bastante práticas baseadas em evidência. Que dentro do autismo isso é muito comum a gente falar de práticas baseadas em evidência. Né? Ah, tudo é prática baseada em evidência no Téia? Sim, tudo é prática baseada em evidência no Téia. Não tem achismos. A gente precisa trabalhar com evidência, porque um monte de gente já estudou, um monte de gente já provou que aquilo realmente vale a pena você estudar e aplicar aquilo. Então, é importante a gente ter isso na nossa mente. Na verdade, eu sei que todas as áreas, né? Mas dentro da área do transtorno do espectro autista, a gente segue muito na linha das práticas baseadas em evidência. Muito, muito isso. O autismo é classificado em três níveis pelo DSM-5. Então, nós temos ali o nível 3, que é um nível como mais severo, um pouco mais grave. E é dividido em suportes, né? É um indivíduo com Téia que precisa de muito suporte, tanto na comunicação, nas atividades de vida diária, né? Então, a gente é muito semelhante quando a gente fala de deficiência intelectual, por exemplo, leve, moderado, severo e profundo. Então, nível 3, em comparado a uma deficiência intelectual, seria um severo. Nível 2, é um indivíduo com Téia que precisa de bastante apoio, continua precisando de bastante apoio, ele precisa de um apoio substancial, mas não tão parecido com o nível 3. E o nível 1 são autistas aí que precisam de apoio, mas não precisa de tanto apoio, que eles conseguem fazer suas coisas, ter uma vida mais independente e etc. O que a gente pode falar? E esse canal é extremamente importante na área da neuro, e o Rogério é o mestre da questão da fisiologia e desvendar o nosso sistema nervoso central, então eu vou falar um pouco aqui, mas me perdoem, porque nós temos um mestre nesse canal do cérebro do autista. E é interessante porque já várias regiões foram estudadas e não é unânime, não são em todos aspectos com autismo que tem esse tipo de alteração nessas regiões específicas, ou alterações bem substanciais, muito importantes, alguns têm algum tipo de alteração, outros não, algumas coisas são mais imperceptíveis, enfim, mas foi o que já encontraram aí no trânsito. Então a gente tem algumas regiões, por exemplo, a amígdala, que eu tenho certeza que o Rogério sempre fala isso, não é a amígdala daqui, é a amígdala lá dentro do nosso sistema nervoso central, que fica ali perto do corpo caloso, inclusive, que ele é responsável pela regulação de emoções e aprendizagem emocional, a gente tem muitos autistas que tem alteração nessa região, e as alterações que eu falo não é uma lesão na região, são o que? Subconectividades. A conexão é falha ou é bem diminuída? E isso é bem interessante porque tem artigos científicos que mostram que essas subconexões estão até, estão bastante presentes também em teias já com cuidado mais avançada, em idosos teias, por exemplo. Então é muito interessante essa questão da subconectividade, que isso vem desde pequenininho já. O hipocampo, que ele permite a construção de novas memórias e atua em conjunto com a amígdala para compreender reações emocionais. O tronco cerebral, que ele traz aí, regula os mecanismos homeostáticos, como respiração, ritmo cardíaco, etc. Percepção de dor também é um super importante emoteia, muitos têm uma baixa percepção de dor. e através do tronco cerebral que os sinais sensoriais e motores que fazem todo esse caminho é importante do transtorno, não só do transtorno, mas para todo mundo. E a gente pode encontrar algumas falhas aí nessa região também. O córtex cerebral, que tem várias áreas complexas e suas funções, como atenção, memória, linguagem, consciência, pensamento. E aí muita gente pode falar assim, nossa, mas a memória do Téia é ótima. Normalmente uma memória bem fotográfica, são muito bons nisso, né? Alguns com memórias, que a questão, por exemplo, passa filmes, eles conseguem gravar toda a fala do artista, do desenho, né? Mas tem função nenhum. é só uma repetição muitas vezes e não tem função, né? Esse tipo de habilidade. Corpo caloso, né? Que faz uma ligação entre o hemisfério esquerdo e direito. Não estou falando que todos os autistas não têm função para isso, mas muitos, principalmente alguns que são mais graves, eles conseguem até decorar muita coisa, mas depois não tem função, não consegue trazer isso. Ele consegue decorar um filme, mas não consegue pedir para ir no banheiro, por exemplo. É disso que eu estou falando mais ou menos. O corpo caloso, que faz ligação entre o hemisfério esquerdo e o direito, que permite essa comunicação, também tem uma comunicação deficitária. E o cerebelo, que é o nosso coração, dentro da área motora, que traz aqui, responsável pela manutenção do equilíbrio, movimentos voluntários, tonos, coordenação dos músculos, da fala e a aprendizagem motora. O que é super importante dentro do tratamento do espectro autista. alguns estudos, esse estudo foi da USP, traz aí a subconectividade das regiões, eles estruturam em algumas regiões que eles verificaram a subconectividade, então, regiões ali próximas à região motora, sensorial, sistema vestibular, região auditiva, então, regiões da fala, também a rede brocai, verde, que pega um pouquinho ali. Então, várias regiões ali com subconectividades importantes. Eu gosto de falar do cerebelo, porque vem da nossa área do transtorno motora. A gente ama o cerebelo, porque ele aí faz a aprendizagem motora, regulação motora, planejamento motora, controle motora, o equilíbrio, funções motoras da fala, e tem muita questão importante para a gente. E eu gosto de mostrar o cerebelo, porque muitas crianças com autismo, eles têm alterações na fala, ou não falam, ou tem uma déficit ou não falam. E é muito interessante, porque quando é encaminhado para uma terapia de fala, as pessoas não pensam da neuroplasticidade que pode ocorrer quando você faz uma terapia de fala em conjunto com uma terapia motora global. Porque se a gente tem essa região do cerebelo, que ela tem toda uma região que trabalha o movimento, e uma região pequena dentro dela, o verme cerebelar, que tem essa questão, que tem a questão motora da fala, e outras regiões também, por exemplo, a área motora no córtex, quando desce, está lá na área de blocar, etc. Eu não sei onde se perde isso, do movimento não ter importante. E aí eu vou retomar um pouquinho uma questão lá, quando a gente falou da genética, do Téia, que já nasce com o Téia, tem essa questão importante de se perder a questão motora. Para a lista cerebral, a primeira coisa vai para o motor, que vai ser um precoce lá. Síndrome de Down, primeira coisa, o neuro manda para o motor, fazer intervenção motora. E o autismo não, porque primeiro, que os diagnósticos nem sempre são de bebês, em bebês, muitos poucos neuropediatras hoje avaliam bebês, hoje não sempre, muitas vezes o diagnóstico vem depois dos dois, três anos de idade, e a gente perde uma janela super importante, dos mil dias. e aí a gente, essa crise chega para a gente muito tarde, motoramente. Muitas vezes, ela só chega para a gente depois que está já em todos os profissionais, tanto o Fono, o Téó, o analista do comportamento, porque ou ela não avança em algumas áreas, ou realmente tem uma necessidade aí de alterações importantes para as outras terapias, que a gente precisa estar entrando para dar uma estruturada nessa criança. Mas nunca chega para a gente primeiro. E vai totalmente ao contrário das outras deficiências, que para a gente chega primeiro. E essa é uma luta que eu tenho, porque, lógico, de bebê, nem todos os neuropediatras fazem o diagnóstico, mas eles dão sinais. E a gente já tem na literatura, por exemplo, reflexos primitivos, atrasados, que depois, lá na frente, foram crianças que se diagnostiquem com o Téia. São todos estudos de correlação, de causalidade. Ah, não tem Z-Plexo, é autista. Não, não estou falando disso. Mas são estudos de correlação. Olha, muitas crianças apresentaram isso e depois tiveram o diagnóstico de transtorno. Então, a gente precisa, os poucos sinais que aparecem, a gente precisa ficar muito ligado nesses sinais. Então, é muito importante, principalmente quando, muitas vezes, a criança vem prematura, a prematuridade é um fator de risco importante e para a gente, fisioterapeuta, chega muito, ainda mais quem trabalha com neuro aí e neonatal, etc. Chega, né, bebês que não têm diagnóstico ou apenas têm o diagnóstico da prematuridade e cabe a nós também, fisioterapeutas, poder verificar alguns sinais importantes de atraso nesse desenvolvimento e poder sim até levantar uma hipótese desse bebê diagnóstico de transtorno do espectro autista e principalmente nessas crianças que chegam para a gente aí com prematuras, né. Então, aplicar um instrumento, a gente ter o conhecimento, por exemplo, de aplicar um instrumento de rastreio que a gente pode estar aplicando, esse tipo de conhecimento é muito rico dentro da área do transtorno do espectro autista e o fisioterapeuta, eu costumo falar que ele tem que sair da caixa da fisioterapia. A gente, dentro do autismo, a gente tem que se desconstruir como fisioterapeuta. A gente aprende muito protocolo, a gente aprende muito, né, ó, segue isso aqui que dá certo, né, dá certo para outras deficiências, mas para o autismo não, a gente tem que sair da nossa bolha da fisioterapia. A gente precisa aprender muito mais além do que técnicas e métodos que muitos também não têm tanta validação, mas a gente precisa sair dessa bolha e realmente transceder em outras áreas, como a análise do comportamento aplicado, por exemplo, que não é uma área comum na fisioterapia, muita gente nunca ouviu falar, às vezes o fisioterapeuta nunca ouviu falar sobre isso, mas a análise do comportamento aplicado não é só psicólogo. Todos nós podemos ser analisados do comportamento, estudando para isso, óbvio, podemos entender sobre a análise do comportamento e podemos, e isso é um grande trunfo dentro da nossa prática clínica para trabalhar com pessoas com transtornos do aspecto autista, porque o coração do autismo é o comportamento. Lógico, tem todas as outras questões envolvidas que são tão quanto importantes, mas a gente não consegue manejar esse comportamento, se eu identificar lá um problema na aprendizagem motora, no controle motor, no equilíbrio, no tônus, não adianta eu querer fazer um monte de exercício e botar num protocolo assim, no X e no Y, se eu não souber manejar corretamente o comportamento dessa criança. Então, para o fisioterapeuta é muito importante sair dessa bolha e se desconstruir, vir com a tua base biomecânica, base fisiológica, entendimento do corpo, mas precisa se desconstruir e abrir seus horizontes para novas ciências, porque a análise do comportamento aplicado é uma ciência. Então, é muito importante, porque se o fisioterapeuta ficar só como fisioterapeuta, com o olhar de fisioterapeuta neuro, pode ser que ele não consiga ter um trabalho satisfatório, porque ele precisa saber manejar, ele precisa saber entender o que é a análise do comportamento, ele precisa saber entender esse mundo que envolve o transtorno do espectro autista. bom, uma coisa importante, principalmente do cerebelo, voltando aqui ao cerebelo, e adoro as aulas do Rogério, já assisti a aula do cerebelo dele, já passei até para alunos meus, mas super importante, e como o cerebelo está ligado ao transtorno do espectro autista, esse é tudo da Universidade de Osaka, foi um estudo até recente, recente, em 2013, mas é importante, ele traz aí e mostra para a gente uma subconectividade no cerebelo em relação às outras regiões também. Então, por exemplo, cerebelo com subconectividade, com conexão diminuída para as outras áreas, que pode contribuir para características do transtorno do espectro autista. Então, isso tudo é muito importante dentro da nossa área. Falando de cerebelo ainda, e também isso não que você fale, quando era a questão do tônus muscular, a gente sempre falou muito de hipotonia relacionada ao síndrome de Down, uma hipertonia, o que ela fala da paralisia cerebral. Estudos de hipertonia no autismo, vou ser bem sincera com vocês, não tem, se tem, eu não achei, são bem, não são tão significativos, mas o que a gente encontra, são bastante estudos hoje relacionados a hipotonia e teia. Sim, hipotonia e teia. O que a gente vai pensar, se ele tem uma subconectividade nas suas regiões, cerebelo, se tem uma nervo central, zero e tal, isso vai estar também afetado, porque vai ter subconectividade ali nessa região também. Então, a hipotonia está bem presente no transtorno do espectro autista. Nesse estudo de mim, de 2007, ele traz a prevalência de 63% de crianças com teia de 2 a 6 anos de idade com hipotonia e de 38, de 7 a 18 anos ainda continua com uma hipotonia de leve a moderar. É super importante, porque a gente sabe que o tônus muscular é a base para quê? Para o nosso movimento, para a exição de habilidades, controle postural e etc. Então, muitas vezes não é uma hipotonia generalizada, algumas são, que inclusive você olha para a face da criança, ela tem um baixo tônus. mas às vezes são hipotonias segmentos, que alguns segmentos estão com dimensão de força muscular, com baixo tônus em repouso. Então, é muito importante esses dados. Tem um estudo agora do Espejo, acho que eu não coloquei, mas ele traz de 36%, 38% das crianças analisadas com hipotonia generalizada, que é um caso bem grave. Na face, tudo, com fundo. E aí, a gente tem a correlação com as nossas amigas fônus. Se tiver uma hipotonia generalizada, a questão da face é super importante, língua, os músculos que vão trabalhar ali para a fala, também vão estar deficitários. E trabalhar globalmente, junto, com o específico, com a área da fala, você vai ter mais resultados, porque você vai estar atingindo mais áreas, você vai estar atingindo, ativando muito mais neurônios para poder ter uma neuroplasticidade eficaz. Então, é muito importante as áreas estarem se conversando e a gente pensar que a gente é um todo, não andar sozinho no número. Aqui, um outro estudo do Gabes, que ele traz aí também que é o todos muscular, é um marcador super importante reconhecido no TEA, que diferencia entre gêneros também, meninos, tem muito mais. do que as meninas e a idade menor também aparece mais. Isso é uma questão lá, mas isso é óbvio. Então, mas ninguém publica. Esse é o problema. É óbvio, mas ninguém estuda e publica. A gente sabe que a porcentagem de meninos TEA, transformada a meninas, é de quatro para um, quatro meninos para uma menina. Então, é super importante essas pesquisas. uma outra questão importante que é o meu estudo, que foi publicado esse ano, mas ele saiu na revista de 2021, mas foi publicado agora em janeiro, que traz aí que eu fiz um estudo no meu doutorado com as habilidades motoras. Eu verifiquei, fiz a adaptação transcultural e a tradução do MABC2 para crianças de sete a dez anos de idade, e verifiquei a aplicabilidade desse instrumento para autistas. E nos meus resultados, eu trouxe aí 83% de crianças com TEA, de sete a dez anos, estão com deficiência motora. Isso corrobora com vários estudos internacionais, como estudo da Liu Ting, lá da Universidade do Texas, estudo da Bresley, Writing Great, vários outros estudiosos, da RINEARTE, que são aí, né, do mundo, super defensores da área motora do transtorno de espectro autista, inclusive que a área motora seja um critério diagnóstico também, para o transtorno, eles trazem questões super importantes para a gente poder pensar isso, e o meu trabalho ele corroborou com os achados. mais de 83%, sendo ali também 14% no risco motor e apenas 3% sem alterações motores, todos eles dentro do transtorno de espectro autista. é super interessante porque eu analisei também por prova e algumas provas eles foram bem, provas específicas, né, quando eu jogo lá, quando a gente jogou na estatística, então, uma prova de destreza, uma prova de equilíbrio, duas provas de equilíbrio, muitos deles se destacaram, mas no conjunto total, 83% estavam em atraso aí no seu desenvolvimento motor. Um outro super importante de 2019 traz aí a prevalência de dificuldades motores no transtorno de espectro autista, uma análise de uma população foram com 2.084 crianças com idade de menos de 6 anos de idade e mais de um tênis apresentou critério de dificuldade de motor, taxa tão comum quanto deficiência intelectual. Olha que importante. E os autores, a Likari traz que é uma característica que é proeminentemente do fenótipo do autismo, quer dizer que é uma característica que já vem lá no fenótipo, já vem na gênese do autismo, igual sensorial, igual a comportamento, igual muitas vezes as alterações na fala, então, é importante a gente levantar a bandeira dos aspectos motores também no transtorno do espectro autista e mais ainda no transtorno, porque como eu disse para vocês, as outras deficiências elas vêm para a gente primeiro. O autismo na gente é útil, só que a gente é tão importante. Eu sempre falo para as pessoas, quem foi mãe, eu não sou mãe, mas quem foi mãe ou é, quem foi mãe, mãe não foi, mãe é, mas quem, né, teve lá sua gestação bonitinha e tal, o bebê, qual que foi a primeira tipo de comunicação que o bebê teve? Pelo movimento. E eu sempre pergunto para as pessoas, em qual linha do multiverso, deixa eu brincar, qual linha do multiverso a área motora se entendeu, né, dentro do transtorno do espectro autista? Porque a gente é o último. E eu escuto muito, por exemplo, de famílias, ah, mas ele anda, tá tudo certo, peraí, não, não é que tá certo, como que ele anda? anda até um andar desajustado, um andar mais robotizado, um andar, né, mais aí, sem associação de cinturas, com um pouco, uma base muito ampliada, muito alargada, uma criança de 8, 9 anos com base alargada, então, assim, ele anda, ok, na realidade, ele se locomove, ele sai de um ponto para o outro, mas, tá certo esse andar? Tá correto essa marcha? Então, eu pergunto isso, muita família fala, não, não tem problema com nenhum motor, é quando a gente vai analisar, quando a gente vai avaliar, a gente vê atrasos muito significativos, muito, desde pequenininho até adolescente e adulto. Um outro estudo importante, saiu agora em 2020, dando de Anabá, que ela trouxe aí, né, ela aplicou um questionário, o DCDQ, que é o de transtorno de coordenação, para mais de 11 mil famílias, né, aplicou em famílias que tinham crianças de 5 a 15 anos, e os resultados foram bem preocupantes. 86,9% dessas crianças e adolescentes apresentavam um transtorno de coordenação. Olha que importante. E a gente não é importante, e a gente não tem que estar dentro do hall ali, de todas as outras terapias, a gente é importante, né, os estudos já estão demonstrando para a gente. E eu gosto muito de falar de alterações posturais também no TEA, porque chega a ser até engraçado, porque começa com outras terapias, desde pequeno, vai indo, vai indo, vai indo, e aí quando chega na adolescência, vem a surpresa, alterações posturais muito importantes. Por quê? Porque não teve um trabalho motor, não teve um ajuste, né, não teve uma intervenção eficaz dentro da fisioterapia para poder deixar esse adolescente com o transtorno do espectro autista, ou então, e aí eles começam a ter várias alterações, né, muitos podem chegar à cirurgia. E uma das alterações bem importantes é a escoliose, tá? Dentro do transtorno do espectro autista, né, essas questões músculoesqueléticas, elas não são tão divulgadas, nem em tantos as ortopédicas. Muita gente pergunta, ah, aí a ponta de pé, né, a ponta de pé é bem interessante, porque a gente, na fisioterapia, a gente faz essa ponta de pé de cavalo, de um PC, né, uma coisa mais neurológica. E quando a gente pega um TEA com ponta de pé, muitas vezes a gente não consegue fazer o nosso trabalho. porque eu vou contar um segredo pra vocês. A ponta de pé não ser a mente no TEA, é uma questão muscular ou tendão. Muitas vezes ela pode ser comportamental, muitas vezes ela pode ser sensorial. E tem uma outra vertente aí que é uma questão do sistema vestibular. Mas, pode ser que não seja nós e que a gente entre nessa ponta de pé na realidade pra não deixar que piore essa ponta de pé. ou pode ser que seja a nossa. Pode ser um encurtamento importante de tendão, pode ser problema de hipotonia, de tibial anterior, de musculatura, né, E a gente tem que entrar ali com intervenção. Então, ponta de pé, a gente precisa o quê? Estudar. A gente precisa verificar qual realmente é a origem dessa ponta de pé. eu tenho muitas amigas terapêutas ocupacionais que a criança tem ponta de pé e aí mandam, ah, não vai pra teó porque é sensorial. Ah, a minha colega fica lá dois, três anos com a criança e a criança não baixa o pé. Por quê? Porque não é a origem sensorial. Então, a gente precisa saber a origem dessa ponta de pé. É super importante a gente ter essa noção, né? Então, muitos problemas ortopédicos, muitas escaléticas não são tão difundidos no tratamento de espectáculo por essa outra questão, né, que fica muito focada nas outras características. Mas a gente já tem aí base científica, principalmente em algumas alterações, né, alterações pélvicas e eu vou falar um pouquinho das alterações da coluna. Então, de um a cada quatro meninos com teia possui escoliose. Olha que importante. Um a cada quatro meninos possui escoliose. E qual que é a relação, né, entre escoliose e o autismo? A gente sabe que alguns tipos de escoliose, elas são de origem genética. E o autismo é genético. Então, pode sair ali do mesmo código, ali, né, de alterações importantes que estão ali. Pode causar aí também nessa questão de alterações posturais, de estudos na marcha, de coordenação, principalmente em questão do tônus muscular, né. A gente sabe que crianças e adolescentes com transtorno e aspecto autista muitos podem ter diferenças sim na marcha, como eu falei pra vocês. Ele anda. Como que ele anda, né? Então, crianças com teia andam de maneira diferente, né, das crianças que não têm o autismo. Andam com uma cadência, com ritmo diferente, o movimento, né, de quadril é diferente muitas vezes, tornozelos também. Muitas vezes eu pego crianças com pé em inversão, joelho valgo. Por quê? Porque eles têm que se adaptar pra poder andar, pra poder se equilibrar, né? Porque não tem tonos, não tem equilíbrio, tem problema de propriocepção. Então, a gente tem todo um pacote aí importante que vão trazer essas alterações posturais. e aí começa a ter o quê? As compensações, né? Compensação da coluna, de articulação, e etc. A Alcateb, lá de 2014, ele já falava, né, que as crianças com teia tinham taxas aumentadas de escoliose. e a escoliosa aí, ela tem maior influência, pode manifestar desde a infância e tem maior influência entre mulheres. É muito engraçado, né? Porque aí no autismo é um pra quatro, lógico, porque a gente tem muito mais autistas meninos, né? E aí tem aquela caracterização de funcional estrutural, né? A funcional, a deformidade ainda não está instalada definitivamente, pois não atinge ainda as estruturas ósseas. e é estrutural, já tem uma curvatura já que atinge as vértebras e se fixa. E muitas vezes é quando a gente não tem aí um tratamento adequado. Esse é um exemplo, né, de um menino com 12 anos com autismo com escoliose. Olha que importante, 42 graus e outro 35, né? Tem que fazer cirurgia e colocar pino. Muito importante. Uma menina de 15 anos, olha o tamanho da escoliose dela a 108 graus. Agora imagina, né? Escoliose, tem que fazer cirurgia, alteração comportamental, problema de fala, sensorial. Meu Deus, é muita coisa. Imagina o pós-operatório, né? Como é complicado, como é complexo. Aqui, né? A escoliose depois da cirurgia, isso é uma menina autista. e a questão, né, da escoliose, ela é super importante porque a gente vê que quando não tem um fisioterapeuta lá na base com essa criança, e aí as alterações vão começando, porque ela vai compensando e vai, 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 vai. Quando chegar na adolescência, pra adolescência, adolescência, isso já está instalado. E aí a gente vai entrar, né, e vem procurar o fisioterapeuta, a gente vai entrar com isso, com as intervenções necessárias e muitas vezes é caso cirúrgico. A gente fica mais no paliativo. Então, por isso, a fisioterapia, ela tem que estar já presente desde a infância também. A gente tem que estar lá com os primeiros sinais, né, fazendo as nossas intervenções importantes. Problemas motores, trazem aí problemas de aprendizagem, problemas de linguagem, problemas de atenção, problemas na socialização, no ser psicofalo, são vários autores do mundo que falam sobre isso. Então, trabalhar a intervenção motora no transor aspecto autista não é mais uma opção, é uma obrigatoriedade. Então, você, fisioterapeuta, que vai pra essa, pra área mais motora, né, e, ah, mas eu vou pro hospital. Mas quem garante que você não vai pegar um paciente com TEA no hospital? E você vai ter que trabalhar motoramente com ele? Pós cirúrgico, né, no UTI. Então, é importante a gente ter o conhecimento do tratamento do aspecto autista e o que a fisioterapia pode contribuir, né? Tanto na questão respiratória, tanto na questão muscular, articular, etc. A gente tem várias áreas da fisioterapia que podem estar contribuindo. Fisioterapia motora, fisioterapia aquática, a ecoterapia, né, ela não é considerada ainda uma prática baseada em evidência, ela tá como emergente, ela tá com os estudos vindo aí a todo vapor, mas a gente sabe que melhor é principalmente a questão da postura, além de outras coisas, né? A gente tem uma área nova aí, pouco maxilo, principalmente que muitas crianças com TEA, elas podem começar com bruxismo e virar isso um comportamento e prejudicar e virar uma ATM, etc. A gente tem uma professora da área, né, a Carol Valente, que fala muito sobre essa questão do bruxismo, etc. e a gente até vai marcar uma live sobre essa questão do autismo. Então, assim, são várias áreas dentro da fisioterapia que a gente precisa entender do transtorno, porque o autismo, na verdade, ele não vai aparecer na zona clínica especializada em autismo. Ele pode aparecer em todo lugar. Ele pode quebrar um braço e chegar aí e passar na sua ortopedia, né? Ele pode ser internado, ele pode ir na sua clínica, ela pode ir, ou ele, na sua clínica de estética. Então, assim, a gente precisa entender esse mundo do autismo, né? Para a gente poder fazer um atendimento adequado e não só numa área motor, numa área específica clínica, mas também para o atendimento, entender o transtorno, né? Saber como falar com a pessoa com autismo, como atender a pessoa com autismo dentro das nossas especificidades. Isso é muito importante. Então, o motor, o sensorial, o comportamento, a fala, a pensagem estão todas unidas. A gente não consegue, a gente separou as nossas áreas de estudo em blocos, mas dentro é tudo misturado. Uma coisa depende da outra. Então, a gente, dentro do adulto e do perteotista, a gente tem que se colocar também dentro da equipe multidisciplinar e interdisciplinar, né? Que vai todo mundo, vem família, fono, personalização física, musicoterapeuta, médico, psicomoticista, neuropediatra, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fisiperapeuta, todo mundo tem que estar junto aí em prol dessa pessoa com transtorno do espectro autista. E pra gente ir finalizando, como eu falei lá no comentário pra vocês sobre as práticas baseadas em evidência, depois eu vou mandar o link e o Royale coloca aqui, o pessoal clicar lá e saber o que são práticas baseadas em evidências no transtorno do espectro autista. O Clarenhouse, que é um instituto americano, eles fazem pesquisas sobre isso, né? Então eles pesquisam de tempos em tempos todas as práticas baseadas em evidências no TEA. E tem mais de 20 práticas baseadas em evidências, como ABBA, Teach, PECS, musicoterapia, terapia de fala, integração sensorial de Aires e o exercício de movimento que a gente está ali dentro é uma prática é uma prática de evidência no transtorno do espectro autista. Mas que tipo é o exercício de movimento? Estruturado, especificado, não dá pra fazer um pacote pra todo mundo, tem que ter uma avaliação bem definida, tem que ter um plano de intervenção motora bem feito, né? A gente tem que ter dados, a gente tem que ter objetivos bem delineados e tudo também com base na análise do comportamento. Não adianta a gente chegar e fazer um programa de exercícios, programa de intervenção e não souber manejar o comportamento dessa criança. A gente vai ficar lá uma hora com a criança em crise ou a criança com comportamentos disruptivos ou até mesmo birra, dependendo da situação, pode ser vários tipos de comportamento e a gente não sabe como manejar. Então, a gente precisa entender de análise do comportamento dentro do transtorno do espectro autista. Bom, então, análise do comportamento associada à fisioterapia com amor, cuidado, mais ciência, temos resultados. Isso, não só estou falando só, os estudos têm demonstrado e sim, a minha prática clínica ratifica. Quando a gente faz realmente baseado nas evidências, baseado na análise do comportamento também, trazer essa análise do comportamento para dentro do nosso mundo. A gente não é análise do comportamento, mas usar das técnicas, usar de apoios, usar de algumas dicas que a análise do comportamento dá para a gente, oferece para a gente, isso nos auxilia muito na nossa prática clínica, no transtorno do espectro autista. bom, para finalizar, eu tenho um projeto até em movimento, como eu falei para vocês, que a gente atende 23 crianças gratuitamente, com atividade, com fisioterapia, baseado em evidências, com análise do comportamento, então, é um projeto super bacana de coração que eu faço aqui no estado de São Paulo e que dá resultados. E a gente está tendo aí muito ganho e muito reforço positivo das famílias relacionadas ao projeto e realmente mudanças significativas na vida dessas crianças. Quero agradecer, Rogério, a tua oportunidade por estar falando aqui desse assunto tão importante que é o transtorno do espectro autista. Eu sei que o tempo é curto, dou aulas e aulas sobre isso. Quem quiser me conhecer mais, vá lá no Instagram, doutora Carolina Quedas, tem cursos, palestras, tem muita coisa importante, ou no meu canal YouTube que eu só falo de questões voltadas ao autismo, que é o Tem Movimento por doutora Carolina Quedas e também nós temos a única pós do mundo que é fisioterapia aplicada ao autismo. Então, você é fisioterapeuta que está interessado na área, hoje o campo de trabalho é muito grande dentro do autismo, venha fazer com a gente após, venha aí trabalhar nesse mundo do transtorno espectro autista que é um mundo apaixonante. Quero agradecer o convite, espero aí ter sanado algumas dúvidas de vocês e estou sempre à disposição de todos. Quero agradecer, Rogério, mais uma vez por essa oportunidade, por esse espaço aberto para a gente aqui que trabalha com autismo. Um grande beijo a todos, obrigada, tchau, gente. gente. E aí